Música Vocês não vão cantar nada a Dona Amélia, pois não? Mameca? Sim! Sim? Já vão se entregar no Sobos da Páscoa aos meninos? Música Música Agora, somos loucos do... Música Acosta! 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 Música E eu vou falar... E eu vou falar... E eu vou falar... Música É discriminação! Não sei se é que tu dita o Mel! Música 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 Música